Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ligado em mais um episódio da temporada 2024 do Juscast, o seu podcast do Jus21, onde sempre temos uma pessoa interessante para falar sobre temas relevantes do nosso dia a dia, e se você está chegando agora no nosso programa, não deixa aí de deixar o teu like, curtir aqui o podcast, se inscrever no canal do Jus21 se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações, Ah, Giovanni, tu sempre fala isso, pois é, criatura abominável, e tu ainda não se inscreveu, imagina se eu não falasse, e não esquece do nosso canal de cortes, e tem canal de cortes, macho, velho, tem, procura aí na descrição do vídeo aqui do YouTube, você vai achar onde fica o creme dele creme, onde fica as melhores partes do podcast, para você ver e rever quantas vezes você quiser, beleza, tranquilo, novo de loja, só o Babalu, só o Minha Pipoca, Então, simbora, vamos começar, porque hoje eu estou recebendo aqui o doutor Gêmede Valença Duarte, Gêmede Valença, Gêmede Duarte, o que você prefere, doutor? Gêmede Duarte Valença, pronto, do jeito que eu vi, o doutor Gêmede, que é nutrólogo, ele é especialista em medicina interna e é nutrólogo, faz um trabalho muito legal nessa parte de nutrologia, quase que não sai, e com uma particularidade, ele tem muitos atendimentos faltados para o pessoal que já é polícia, ele tem muitos clientes e faz um trabalho muito legal com o pessoal do BOP, aqui da PMPE, com o pessoal da Polícia Civil de Pernambuco, e daqui a pouco a gente vai descobrir o que é, que um nutrólogo e as corporações policiais tem a ver, e eu garanto que tem muito a ver. Doutor Gêmede, muito bem-vindo, obrigado aí por ter atendido o nosso convite aqui do Juscast, e está aí com você para as suas primeiras palavras. Bom, primeiramente o prazer é meu, o prazer é imenso, é uma interface aí que a gente tem em comum, porque eu acabo atendendo bastante pacientes das polícias. E aqui no podcast, especificamente, o Jus é um curso 100% jurídico, mas no podcast a gente fala de tudo, de poesia popular, a medicina, a gente vai ter entrevistado aqui que vai falar de cirurgia buco-maxifacial, e a gente tem entrevistado aqui que vai falar sobre se o quarto de milho ou manga larga é o melhor dos dois, então, graças a Deus o Juscast está aí bem heterogêneo. Mas doutor, aproveitando já esse gancho aí, você é pernambucano, você é de onde? Conta um pouquinho aí da... Eu sou recifense, sou filho de um médico, de uma pedagoga, os dois me apoiaram muito sempre, foram pais muito presentes, e me apoiavam muito nessa questão profissional. Minha mãe, apesar de não ser médica, é uma grande admiradora da medicina, e meu pai, médico-pediatra, meu pai, inclusive, e Valdo Valença, foi fundador de um hospital até próximo aqui em Recife, o Jorge de Medeiros, que foi um médico, foi chefe da pediatria do Hospital Militar, na época que se chamava Hospital Geral do Recife, enfim, o papai teve uma carreira muito bonita na medicina, e eu me inspirava muito nele, né? Além de ser meu pai, de eu me inspirar pessoalmente e tudo, eu via o sucesso profissional, muito por todo dia, e trabalhar, sentindo um prazer imenso, assim, e ressaltar muito pra mim que se nascesse novamente, gostaria de ser médico, e tanto é que meu pai trabalhou até os 87 anos. Caramba! Hoje ele tem 97. E isso foi meio que... medicina foi um caminho que eu tracei, assim, como o único caminho. Então, quando entrou ali no ensino médio, já sabia que queria... Já sabia. Fez o ensino médio onde? Eu fiz no ensino fundamental, no marista e o médio no contato. Contato da Boa Vista? Contato da Boa Vista. Ali de Zé Ricardo, da época de Zé Ricardo. Exatamente. Pegou Zé Ricardo, Pontinho... Exatamente. Aquela geração ali. É, foi, exatamente. Então já entrou lá sabendo que queria medicina? Foi, foi. E aí, entrei meio inocente, porque naquela fase já era uma fase em que todo mundo começava a fazer cursinhos isolados a partir do segundo ano científico e tinha aquela toda mega preparação. Eu era um bom aluno, mas não tinha muito essa ideia do que era na época a medicina ensina. Então aí a gente penou um pouquinho no começo, mas depois que eu entendi o ritmo, aí passei. Fez na UPE ou na Federal? Fiz na UPE. E depois já caí no trabalho. Tive filho no último ano do curso médica. Isso mudou um pouco, porque eu tinha uma vontade de fazer genética médica. Genética médica só tinha em São Paulo, mas era uma curiosidade, não tinha muita ideia do que era exatamente a genética médica. E ficou esse desejo. Mas aí, eu quando me formei fui trabalhar, trabalhar na área clínica, urgência, emergência, depois UTI, como plantonista. E para não ficar parado nesse período, eu fiz uma pós-graduação em saúde da família e fiz uma especialização, que não era uma residência, mas era uma especialização na UPE, de geriatria. E isso abriu, angariou muito conhecimento para esse contato com geriatria. E foi para o extremo oposto ao seu pai, porque seu pai é pediatra, nunca pensou na pediatria, não? Eu até pensei, mas quando comecei a conviver ali na rotina do que era a pediatria, eu não tive aquela paixão, não. Gostava muito de clínica. Em medicina, eu tive uma grande dificuldade que eu não conseguia. eu descartava algumas áreas, por exemplo, eu sabia que não queria obstetrícia, por exemplo, mas as outras eu gostava de tudo. Eu não tinha uma... E aí eu tinha que ficar como clínico mesmo ali para ter uma mãozinha em cada coisa. Nutralgia, inclusive, é uma especialidade que a gente acaba tendo que estudar um pouquinho de cada para tentar contribuir com os outros especialistas. Então, eu fui nesse caminho, mas na geriatria, o que é que eu percebia? Que havia um perfil de paciente, paciente de meia idade, que queria envelhecer com qualidade e que nem sempre o geriatra tinha essa oportunidade de dar tanto suporte assim para ele. E a nutralogia meio que abriu um pouco minha mente para isso, porque na nutralogia a gente trabalha muito essa questão de funcionalidade, prevenção da sarcopenia, que é a pobreza de massa muscular, manutenção da funcionalidade. Então, eu me apaixonei mais por essa área. E aí, ao invés de ficar na geriatria clássica em si e de querer meu registro de especialista nessa área, eu fui para São Paulo para estudar nutralogia. Fiquei alguns anos atuando e fazendo os cursos de capacitação para prestar a prova de titulação. Eu fui um dos primeiros títulos especialistas aqui do estado de Pernambuco em nutralogia. Inclusive hoje, médicos nutrólogos mesmo, com registro especialista, médicos ou com titulação com residência em nutralogia, acho que a gente não tem nem 20 no estado de Pernambuco. Ainda é um número pequeno. Basicamente, para o nosso público leigo, que nunca parou nem para pensar nessa especialidade médica, o que é que o nutrólogo faz? De uma forma mais popular, vamos dizer. A nutralogia tem uma interface grande com algumas especialidades. E a gente tem que pensar, acho que quando a gente vai avaliar o nutrólogo, a gente tem que pensar no cenário hospitalar e no cenário ambulatorial. No hospitalar, a gente tem aí cerca de 50% dos brasileiros hospitalizados que têm algum grau de desnutrição. É um paciente com uma semana de UTI e normalmente já tem também algum grau de desnutrição. E o médico nutrólogo é aquele que faz parte de uma equipe multidisciplinar. Sem querer interromper o senhor, mas já interrompendo. Algumas pessoas acham que desnutrição é simplesmente não comer. Às vezes, desnutrição não tem a ver com a quantidade de alimento. E muita gente acha que, às vezes, desnutrição é somente aquele... A população mais carenta. A pessoa que está com a caquexia, num estágio avançado, como a gente, às vezes, se depara em alguns países bem subdesenvolvidos com as pessoas com a fome de muito tempo. Ali são quadros que a gente chama marasmo, kauaxioco. Ali são situações diferentes. A gente hoje tem desnutrições específicas. Desnutrição somente proteico-calórica, somente de proteína. Ou mesmo algum mineral em especial. Um décio de vitamina B1, B2. Mas eu interrompi o senhor, desculpa. Era só para fazer esse recorte. Você estava falando que a nutrologia... Ela tem essa atuação em níveis para lá. Para avaliar esse paciente e dar esse suporte. O que faz com que o paciente morra menos. O que faz com que o paciente saia mais rápido de um ambiente de UTI ou de uma internação. E o médico nutrógico trabalha junto com a nutricionista no ambiente hospitalar. Mas aí ele vai fazer parte justamente da decisão de se fazer uma nutrição por via oral. Ou por via parenteral. Como a gente pode fazer um acesso venoso central. E estabelecer o alimento pela veia diretamente. Então ele coordena e trabalha em equipe com a nutricionista nesse cenário hospitalar. Falando para o cenário ambulatorial. Aí o nutrógico já tem uma atuação bem ampla. Trabalha muito com transtornos alimentares. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar periódica. Buimia. Aquela paciente que vomita após comer. Ou que usa um achante. Que usa algum método purgativo. Que se autopune pela alimentação. A anorexia nervosa. Que inclusive tem crescido. Isso era uma doença muito restrita. As mulheres jovens. Aquelas meninas que sonhavam em ser modelos. Queriam entrar num modelo de padrão de beleza. Hoje a gente vê nos meninos também. Isso cada vez mais acontecendo. Além da anorexia. Hoje se fala muito em anorexia reversa. Ou ortorexia. Que é justamente o transtorno. Daquela pessoa que quer fazer tudo perfeito. Que quer ter o corpo ideal. Então o cara que malha. Ele faz não sei quantas lesões. Mas ele não consegue ficar sem treinar. Para tratar as lesões dele. Ele toma esteroide de maneira abusiva. Ele se olha para o espelho. E é forte. Mas ele não se vê forte. Ele busca uma outra perfeição. Isso também é um transtorno. Ortorexia. A gente também avalia. E a obesidade. A síndrome metabólica. Sobre essa ótica nutricional também. De ajuste do padrão de ateto. É uma coisa que o nutrólogo atua muito. Atua com esses transtornos. Na nutralgia geriátrica. Muito com isso que eu falei. Sarcopenia. Perda de massa muscular. Perda de funcionalidade. Perda de força. Então tratar isso. Com suporte nutricional. Com avaliação clínica completa. Faz avaliação hormonal também desse paciente. Então trabalha às vezes com aquelas queixas. Que são difíceis. O cabo chega no consultório. Dizendo. Doutor. Estou dormindo e não está servindo. Às vezes pode ser que seja. Pode. Uma carência de vitamina B12. Alguma coisa assim. Estou chutando. Estou chutando. Pode ser. Pode ser que ele tenha uma alimentação. Por exemplo. Com deficiência de aminoácidos. De proteínas. Pode dar indisposição. Irritabilidade. Tem sintomas bem inespecíficos. E às vezes a nutrologia. Principalmente nesse âmbito ambulatorial. Ela está muito voltada. Porque a gente chama também de avaliar o estilo de vida do paciente. Então as fontes básicas da gente dizem endorfinas. Dormir. Comer. Relação sexual. Sono. E o celular não entra nessa conta não? Porque... O celular libera endorfinas. Libera. A gente tem na TV. No alimento. No celular. No jogo de videogame. No jogo de aposta. Estímulos dopaminésicos. É por isso que essas coisas viciam. Viciam. Mas assim. Se a gente for buscar o natural. É a gente ter sempre como base. Com acesso saudável. Sono. Sexo. Alimento. E exercício físico. São as bases naturais da endorfina. Coisas que até os animais irracionais tem também. Para ficarem bem. Aí o senhor lascou os casados. Porque depois... Eu vou falar isso não para dar problema. Dar processo aí. Foi eu que disse. Não. Foi Beto. Viu? Eu só repeti. Doutor. O pessoal fala assim. Que o brasileiro come muito e come mal. A gente come muito primeiro. E a gente come mal. Como é? A gente é um país que tem aí uma grande desigualdade social. Então. Eu que trabalhei muito tempo em SUS. E trabalho hoje também com o público do consultório particular. Vejo muito esse parâmetro. O que é que acontece? A gente tem uma população que tem pouco acesso às vezes a alimentos ricos em proteína. Por exemplo. O custo da carne é muito maior do que o custo do pão. Por exemplo. Que é uma fonte mais pobre em proteína e rica em carboidrato. Então. O indivíduo muitas vezes ele vai comer aí um cuscuz. Vai colocar uma salsichinha de cachorro quente. Que tem um valor melhor. Tem um conteúdo proteico. Mas não se compara a um bife de uma carne de melhor qualidade. Então. Alimentos. A gente percebe muito nessa diferença de renda. Que é a população acaba engordando por comer muito carboidrato e gordura. E pouca proteína. Isso é um fenômeno mundial. Isso não só acontece também por questão da desigualdade social. Isso acontece também como fruto de hábitos também. É muito mais fácil eu produzir, por exemplo, um salgadinho em uma determinada marca. Eu condiciono. Pego um milho e faço um salgadinho desse. Jogo sal. Boto dentro de uma embalagem. Eu mando isso para o Japão. Mando isso para onde quer que for. Com a validade de meses. É muito mais fácil de acondicionar também. Com carne a gente não faz isso. O processo de produção, de armazenamento, de tudo. É bem mais complexo. Mas a gente percebe. Eu diria avaliando macronutriente. Que é carboidrato e proteína. A grande diferença, às vezes, que a pessoa mais abastada tem. Que a mais pobre tem menos. É acesso à proteína. Esse é um primeiro ponto. Mas mesmo hoje. Avaliando uma população classe média. Classe média alta. Que tenha acesso a esse tipo de alimento com mais facilidade. A gente também vê muito flacidez e pobreza muscular. Nos jovens e adolescentes. Porque eles comem picolé, bolo, biscoito, bolacha. E não estão se preocupando com as fontes proteicas também. Fontes proteicas a gente tem nos vegetais. A gente tem também a proteína animal. Mas a proteína animal é mais capaz de nos dar músculo. Nos ajuda um pouco mais. Isso é até um motivo de grande polêmica. Porque há os defensores das proteínas vegetais. Mas para equivaler, a gente precisa de uma quantidade de proteína vegetal maior. Isso é uma questão de biodigestibilidade. Biodisponibilidade na metodização da proteína. Outro padrão, outro erro que se vem acontecendo muito nesse cenário alimentar. E falando, inclusive, da dieta brasileira. A gente tem deixado de consumir frutas e verduras. Consumir frutas e verduras é extremamente importante para a prevenção de hipertensão, de diabetes, de doenças oculares. São fontes de fibra, de antioxidantes minerais. Aquela coisa que os mais antigos diziam, que a saúde estava nas cores. A cor da beterraba, a cor da cenoura. Meu pai dizia assim, cenoura é bom para os olhos. Cibola é bom para o sistema, para evitar doença. Para a imunidade. Se for vermelho, coma, porque é bom para evitar câncer. Isso é verdade ou isso é a lenda dos mais antigos? Não, isso é verdade. A gente tem, nesses alimentos naturais, um equilíbrio muito grande. E, realmente, se tiver um prato colorido, ele normalmente está relacionado a benefícios. Agora, não pode ser um prato colorido, aquelas balinhas de cinema. Aquelas balinhas que a Azul patrocina nós aqui. Eu perguntei sobre essa questão de comer muito e comer mal, porque eu sou do interior, eu venho de uma outra realidade. Então, eu vi meus pais acordando de manhã e comendo cuscuz com dois ovos. Na hora do almoço, era arroz, feijão, a verdura que tinha ali, principalmente tomate, cebola, pimentão, muita carne. Tanto peixe, quanto carne de criação, ovelha, essas coisas. Meu pai tomava sopa de seis horas da noite, chegava oito horas da noite, ele jantava mesmo. E a impressão, pode ser uma visão de um leigo, a impressão que dava é que eles eram mais saudáveis. Se comparado, por exemplo, à minha geração, que saiu do sertão com 14 anos, e a gente não tinha esse hábito de comer. E eu comparando o que eu como hoje, em quantidade, para o que o meu pai comia, meu pai comia dimetralmente mais do que eu, ele não era gordo, e ele manteve uma saúde muito boa até próximo ao falecimento dele. E a gente come bem menos, vive controlando, e a impressão que dá é que está sempre faltando alguma coisa. Por isso que eu lhe fiz essa palavra. Isso é lenda? Isso é um recorte pequeno que eu estou fazendo? Ou, na sua experiência, isso se estende à regra da população? Não, você está certo. A sua observação é perfeita. O que é que acontece? É claro que a gente tem que controlar a quantidade, quantidade e qualidade alimentar. Por exemplo, alguns hábitos também, a gente tem um tanto equivocados aqui no Nordeste. A gente gosta muito de comer carne vermelha, por exemplo. Carne vermelha faz bem? Faz. Mas já tem estudos que mostram que carne vermelha, mais do que duas vezes na semana, vai aumentar a incidência da gente de mortalidade. Mas voltando para essa questão de comparar o natural com o que hoje a gente come, a gente hoje come muito elemento processado, embutido, enlatado, defumado. Esses elementos são cancerígenos. São os ultraprocessados, principalmente? Ultraprocessados. Aumentam a incidência de diabetes, de resistência à insulina. O hiperinsulinismo é um estado sindrômico que aumenta, que tem ação pró-inflamatória. Então, a pessoa vai ter mais dores, mais cansaço, mais indisposição. Vai ter uma predominância de ganho de circunferência abdominal. Isso faz todo sentido. A gente deve fugir realmente do alimento industrializado. E o que eu oriento também os pacientes é que, uma vez indo comer um alimento industrializado, ele deve procurar aqueles que tenham o menor impacto para eles. Hoje a gente já tem aplicativo para isso, aplicativo que dá uma nota de 0 a 100 para o alimento industrializado, para você ter uma ideia do que é um alimento mais verde, mais adequado. E a legislação brasileira prevê que, por exemplo, o alimento é muito rico em açúcar, tem alto teor de açúcar, alto teor de sódio. Agora tem que estar visível. Tem que estar mais visível nas embalagens. A gente via isso em outros países há mais tempo. O Brasil ainda comete alguns equívocos nisso. Porque, por exemplo, a Coca-Cola brasileira, não sei nem se eu podia citar. Pode, pode. Ela tem, por exemplo, um corante Caramel 4, um corante que tem relação, tem ação oncogênica, cancerígena, e é permitido, é proibido em países da Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos também tem proibição, e no Brasil é permitido. O brasileiro toma tilenol, quando nos Estados Unidos não pode, tem essas... Não, na verdade, o que não tem na Europa, por exemplo, é de pirona. Lá tem muito paracetamol. Tem até paracetamol endovenoso, aqui a gente usa menos. E, realmente, paracetamol é uma medicação que, em grandes quantidades, ela pode gerar uma hepatite fulminante. Mas aí são grandes quantidades. Tem casos, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, se tentar suicídio com isso. Com paracetamol? Com paracetamol. Sabia disso, não. Para dar hepatite fulminante. Sabia disso, não. Ô, doutor, o pessoal fala muito assim, quem come muito açúcar vive inflamado. De onde é que vem essa... É lenda, não é? Na verdade, é justamente isso. Esse consumo exagerado de açúcar, antes de tornar um indivíduo diabético, ele começa a promover um mecanismo de resistência à ação do hormônio insulina. Por quê? Eu como muito açúcar, minha glicose sobe. Para que essa glicose baixe, eu vou produzir muita insulina no pâncreas. Sendo que o organismo começa a entender que, se eu produzo insulina demais, ele não pode estar abrindo o receptor celular o tempo todo para essa glicose entrar. Então, a gente começa a ter uma ação desses receptores diminuída para a ação desse hormônio. É uma espécie de feedback, de ajuste. Essa menor responsividade da célula à presença da insulina começa a me fazer cada vez mais produzir mais insulina para não ficar diabético. E essa sobrecarga pancreática gera duas coisas. Primeiro que insulina é um hormônio anabóico. Então, eu vou ter uma tendência a engordar e dificuldade para emagrecer. E aí, cada vez mais, vira uma bola de neve. Então, quanto mais gordo, mais gordo. E segundo, que esse pâncreas vai precisar produzir cada vez mais insulina. Então, está produzindo, sei lá, 20 miligramas de decilitro. Agora, ele vai precisar produzir mais e mais e mais, porque o organismo luta ao máximo para que a gente não fique diabético. Então, aquele paciente que diz assim, olha, Gêmede, eu estou com obesidade e tudo, mas estou feliz porque eu não sou diabético. Não é até então. Tem que tratar a obesidade antes. Por quê? Vamos imaginar aí uma célula gordurosa e uma célula muscular. Uma célula muscular, ela trabalha muito. Ela tem um metabolismo basal alto. Então, é mais fácil ela precisar captar glicose para ela. Vai precisar de mais energia. Uma célula gordurosa, ela armazena energia. Então, ela é como um funcionário ali que não quer trabalhar. O gerente, eu digo que a insulina é o gerente. Vai lá bater na porta dela e dizer, olha, armazena glicose que eu não quero ficar diabético. E a célula gordurosa, ela resiste muito. Ela demora a abrir esse receptor. Então, quanto mais gordura eu tiver, mais resistência eu vou ter. Para o nosso público entender, veja se eu consegui captar de uma forma mais simples. Deve existir uma permeabilidade da membrana plasmática para que a glicose entre. Confere. A insulina que abre essa porta. A insulina. A glicose entra, lá ela vai ser oxidada, vai ser 6H12O6 na pressa de oxigênio, virar TP, hidrogênio radical livre e CO2. Então, quanto mais açúcar você fornece, menos a célula quer se abrir. É isso? E mais insulina ela produz. Esse é o raciocínio. Exatamente. E mais insulina o pâncreas vai produzir. E significa dizer, então, que mais açúcar vai estar circulando. E eu vou produzindo e armazenando mais gordura, porque aquelas células também que vão recebendo esse açúcar e vai armazenando, né? Virando um impido. Mas aí o doutor falou que o metabolismo basal da célula muscular é maior, mas o pessoal fala assim, que, por exemplo, a queima do lipídio, a citose, é mais lenta, né? Tem mais lenta. Ela é mais lenta. Então, a tendência natural é que se você está acumulando muita gordura, você tende a demorar mais para perder. É isso? É. Mas hoje a gente tem estudos que, a depender do nível e da intensidade, da intensidade do exercício e da duração, a gente consegue, às vezes, antecipar esse processo. A gente tinha muito essa ideia de que só vou começar a queimar gordura. a partir de tantos minutos de exercício. Ainda se tem essa ordem. Mas se você tem um exercício mais intenso, por exemplo, o exercício de alta intensidade intervalada, ele é um exercício melhor para queima de gordura do que uma caminhada, por exemplo. Do que um exercício... Mesmo que a gente, somando os dois, a caminhada tenha ocorrido num tempo que o gasto calórico foi semelhante ao do alta intensidade intervalada. Então, seria melhor mais intensidade e menos repetição para falar a linguagem da galera da academia aí? Seria. Agora, por que a necessidade de uma avaliação médica? A gente não pode, para quem está assistindo o podcast, simplesmente sair e dizer, vou fazer um treino de moderada e alta intensidade. A gente não sabe que coração é esse, que genética essa pessoa tem. Eu já atendi, por exemplo, paciente em consultório, mulher jovem, e assim que eu faço o exame físico, ela tem um sopro cardíaco importante, não sabia, e ela queria se tornar atleta. Então, peraí, antes disso, a gente vai mandar você fazer um epocardiograma, uma avaliação com um cardiologista, um teste ergométrico. O paciente tem 40 e tantos anos, com obesidade, chega, às vezes é tabagista, e a gente vai jogar aí com uma moderada e alta intensidade. Não, a gente tem que fazer todo um check-up clínico para poder dar essas orientações. Tentar trabalhar em algumas faixas de frequência. Aí a gente vai conversando com o personal trainer, ou com quem faz a consultoria, ou educador físico. E aquela história que o pessoal fala assim, que não dê muito intervalo entre uma série e outra também, deve ser verdade, né? Aí existem, na verdade. Aquela discussão, né, parar mais de dois minutos no... É, isso é uma discussão, porque existem muitos, nos trabalhos científicos em educação física. A gente tem que considerar a periodicidade. Às vezes essa resposta é diferente, mas o trabalho avaliou três meses, seis meses, a gente não sabe como seria uma programação de treino mais longa, né? Isso varia também de perfil metabólico. A questão é que a gente vem caminhando cada vez mais para uma personalização de nutrição, e a gente vai evoluir para uma personalização de treino, de adequação. O que... A regra que fica, eu acho que para todo mundo, é não pode ficar parado. O sedentarismo é praticamente uma doença, né? O sedentarismo aumenta a mortalidade, né? E aí a gente precisa adequar... Botar o corpo para se mexer. Botar o corpo para se mexer. Às vezes a gente fala, por exemplo, eu citei, ó, a alta intensidade intervalada é boa tudo, mas às vezes tem um paciente que não se adapta, diz, poxa, mas eu prefiro treinar em moderada intensidade. Bota ele para treinar em moderada, estende o tempo dele. É aquela coisa, né? Entre estar deitado e estar caminhando, é melhor estar caminhando. A gente está caminhando e fazendo um exercício mais direcional. Caminhar já vai reduzir a ansiedade, né? Todo exercício é ansiolítico, isso é importante. Agora, quando o exercício é mais intenso, ele é mais ansiolítico. Tem isso também, que é bom. Sendo que entre... Se você dá a partir de 5 mil passos por dia, você faz uma grande diferença no seu perfil metabólico. 10 mil passos é excelente. E depois do exercício, o corpo continua queimando, né? Continua. Em média, até 48 horas, né? A média que se tem é que até 48 horas a gente tem um aumento expressivo na síntese proteica, inclusive. Na recuperação daquelas fibras que foram destruídas e tudo, que foram inflamadas. E é verdade que o músculo tem que lesionar para crescer? É. A gente tem que promover uma visão. A fibra do feixe muscular tem que... Isso tanto estriado quanto liso ou não faz diferença? A gente trabalha mais a musculatura estriada, né? A musculatura lisa, normalmente, é autônoma, né? É a musculatura que está ali ao redor do ureté ou das vísceras, das alças intestinais. Então, a gente não hipertrofia a musculatura lisa, não. Não intencionalmente. Aí, se a gente for discutir, assim, algumas doenças, por exemplo, a doença de Chagas, por exemplo, gera uma hipertrofia e lesão de musculatura lisa, né? E aumenta, mas aí por outra, por uma atividade inflamatória específica lá do parasita. Mas, assim, o tipo de exercício vai determinar também que tipo de fibra eu quero construir. Isso é interessante, porque a nutrologia tem uma interface também com a endocrinologia e metabologia, né? Eu digo muito o seguinte, ó, o bom nutrólogo, ele tem que entender alguma coisa de hormônio. Assim como o bom endócrino também de nutrientes. Por quê? Porque quando a gente imagina uma diferenciação de célula-tronco, falando agora das células-tronco adultas, o que é que faz aquela minha célula-tronco adulta muscular, que é chamada célula satélite, se diferenciar em uma fibra tipo 1, tipo 2 e nos subtipos de fibras tipo 2? É, primeiro, a alteração do nicho, ou seja, a alteração do meio em que ela está. Eu fui lá, fiz a musculação, inflamei aquela... Então, eu tenho ali citocinas mediadores inflamatórios que deram essa despertada. Minha célula-tronco, que fica ali quiescente, ela normalmente se renova e se diferencia na expectativa desses comandos. Ela, quando recebe esses mediadores químicos, falando de uma maneira mais grosseira, ela diz, opa, eu preciso ir lá substituir, me diferenciar e substituir uma inflamação, uma lesão muscular que tem naquele músculo. Mas, certo, eu vou me multiplicar quanto, em que intensidade e em que quantidade especificamente. Isso depende de um estímulo genético próprio, sim, mas isso depende também de nutriente e hormônio. Por isso que a gente vai perdendo essa capacidade. A gente perde se a gente não estiver bem alimentado e a gente perde se a gente não estiver com presença de hormônios também. E aí, já que o doutor falou em hormônio, qual a ligação que existe entre o hormônio da tireoide e, por exemplo, a obesidade ou uma eventual tendência a ganhar peso? Ah, não. A tireoide é uma das glândulas que controla muito esse perfil metabólico, de taxa metabólica, de atividade metabólica. E aí, se a gente tem um indivíduo com hipotiroidismo, que é aquela pessoa que está produzindo pouca quantidade de hormônio, a gente tem uma tendência, sim, à obesidade, à fadiga, a alguns edemas, alguns inchaços, a desce de raciocínio, a entificação do raciocínio. Então, é uma atividade sistêmica. Não é uma coisa só a saída gordurosa. A tireoide, essas glândulas vão agir de maneira endócrina, o corpo inteiro. Eu perguntei isso até porque quase todo mundo que eu conheço da minha faixa etária toma um remédio chamado Purã. Você vai atrás, não, é porque eu tenho um problema na tireoide, problema na tireoide. E é sempre o mesmo remédio, né? É. Agora, a gente deve lembrar que a maioria dos pacientes que têm obesidade, a obesidade não é por causa da tireoide. É um percentual baixo de disfunção da tireoide. Então, a gente até brinca muito com... Acho que foi o Ronaldo Fenômeno uma vez que falou que não conseguia emagrecer por causa da tireoide. E aí, a gente brinca que o tireoide, mesmo que ele tenha um hipotireoidismo, se compensa fácil. Ele não está emagrecendo porque está comendo a mais. O senhor acabou com a desculpa de meio mundo de gente agora. Não, problema da tireoide, não sei, eu como muito. Ó, doutor, e já que você tocou nessa questão de avaliação hormonal, avaliação metabólica, com o passar do tempo, deve ser normal que as pessoas precisem fazer reposição. Qual é a opinião do senhor sobre a reposição hoje que se fala? Porque tem uma discussão muito grande se reposição hormonal é legal, não é? Para nós homens, tem um debate enorme sobre reposição de testosterona, se é cancerígena, se não é. Qual é a sua posição sobre essa necessidade ou não da reposição hormonal? Primeiramente, a gente tem que diferenciar, deixar isso bem claro para o público, o que é uma reposição hormonal e o que é o abuso hormonal, o uso abusivo. Inclusive, o Conselho Medicina determina que não se deve usar os hormônios para fins exclusivamente estéticos, por exemplo. Talvez isso no futuro se possa discutir e de repente se tem um protocolo até de, ah, até tanto se pode usar para fins estéticos. Isso é uma coisa que talvez a medicina consiga adequar mais para frente, desde que os trabalhos científicos mostrem claramente que essa forma de usar o hormônio até tal dose não seria prejudicial à saúde. Mas, a terapia de reposição, ou seja, aquele indivíduo que tem queixa clínica e tem exame laboratorial com os níveis abaixo do normal, este indivíduo, ele precisa de reposição hormonal. Repor o hormônio no indivíduo não é necessariamente dar hormônio a ele. Às vezes a gente dá um modulador seletivo de receptor, a gente dá uma medicação que estimula a própria gônada, o testículo dele, no caso do homem, a produzir mais testosterona, por exemplo. Falando do déficit de testosterona masculino. Mas, eu diria o seguinte, acho que com o arsenal científico que se tem hoje, nenhum médico é contra a reposição hormonal. Se ele for contra a reposição hormonal, ele está indo em contra de diversos precentes científicos, muito claros. Agora, o que os médicos hoje debatem é, talvez um protocolo de reposição, uso abusivo, que opção um médico utilizou. Ontem mesmo eu atendi um paciente online, um paciente que mora na Flórida, e ele me disse que lá na Flórida está fazendo a reposição hormonal por implantes de testosterona. Nos Estados Unidos isso é muito comum, você tem a indústria produzindo os implantes hormonais. No Brasil se tem uma discussão porque esses implantes são produzidos por farmácias de manipulação. E aí se diz, ah, não tem aprovação de Anvisa. É algo bem contraditório. Por exemplo, as farmácias têm aprovação de Anvisa para funcionar. Agora, e elas são legalmente constituídas e fiscalizadas. Mas lá nos Estados Unidos você tem indústrias que produzem o próprio implante. Então já sai ali com aquelas autorizações. Então, claro que o controle de lote e tudo isso, talvez lá seja mais detalhado. Então existe cenário para se discutir. Mas a gente não pode dizer que a via de implante é uma via inadequada. É possível. Seria mais ou menos como discutir não fazer reposição de vitamina, por exemplo. Exatamente. Que era uma coisa que nos anos 70 era criticada e hoje é extremamente comum. Exatamente. Os médicos, inclusive alguns, de certa forma, têm que reconhecer que antes se tinha pouco conhecimento disso, se desvalorizou isso, se cometeu alguns erros mesmo. Assim, houve uma negligência. Por que é que não se pedia dosagem de vitamina? Por que é que não? E tem algumas vitaminas que são fundamentais. A vitamina D, a vitamina E, a vitamina B12 são fundamentais. Se ela estiver baixa... Exatamente. A vitamina D é um hormônio. Tem ação sistêmica também. É mais do que uma vitamina. A vitamina D era vitamina no dia que foi descoberta. Agora é mais do que isso. E muita gente tem essa deficiência e não sabe, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma deficiência de vitamina B12 e de vitamina D e eu não sabia. Dói que só danar o tal do citoneurin, mas eu tenho que tomar de 15 em 15 dias, eu tenho que fazer reposição de vitamina D. E eu nunca passou pela minha cabeça. Até que um dia que eu estava com o meu médico, o doutor Marcos, aí o doutor Marcos falou assim, Giovanni, tu já fez dosagem de vitamina? Só dizendo, doutor Marcos, eu durmo e não serve o sono. Eu vivo com raiva do mundo. Tu já fez dosagem de vitamina? Eu digo, o que é que tem a ver isso com a agonia no juízo? Eles fazem. Aí quando ele fez... A única que estava boa era C. O resto, ferro estava baixo, não sei o que estava baixo. Na hora que eu comecei a tomar vitamina, mudou muito, muito mesmo o meu bem-estar. Você deve encontrar isso todo dia no consultório. Todo dia. Antes de vir para cá, eu repus algumas de vitamina D, vitamina C. A gente vê com muita frequência. Desce de zinco, de cobre, o desce funcional do ferro. Às vezes o paciente não tem anemia, mas ele tem um ferro cérico baixo, uma saturação transferrina baixa, uma ferritina baixa. Isso impacta na anemia. Isso impacta na transmissão de oxigênio na corrente de sangue. Exatamente. Dá indisposição. Às vezes o atleta tem isso por fazer treino de alta intensidade. E tem emóveis até no intra-training. Então, baixa a reserva de ferro dele. Mesmo ele tendo a alimentação adequada, daí a gente precisa eventualmente estar fazendo essa análise. Eu digo muito assim, até mesmo para o colega médico que não tinha essa crença do poder das vitaminas, que é uma minoria. Mas eu digo, peça. Só excite. Mas se você realmente não acredita nisso, você vai ver que diversos dos seus pacientes têm deficiências. Ah, mas é uma pessoa que tem uma dieta vasta em casa e diz que come bem. Não dá para crer muito no inquérito alimentar, às vezes, sabe? É bom se não dá. Eu achei que era só que nem cliente do penal, que sempre diz que é inocente sem ser. Tem isso também, claramente, também no consultório? Ah, muito frequentemente. Tem isso também. A gente acha aí, né? Às vezes alguns parâmetros vão denunciando. Pronto. Às vezes, a gente tocou nesse assunto da questão hormonal. Às vezes o cara chega dizendo que não usa hormônio. Eu digo, ó, abre o jogo aqui para mim, porque tu tá com exames que claramente me mostram que tá usando. Então, e já ouve até do indivíduo dizer, não, não uso, e a gente ia atrás e ele realmente tá meio que sendo enganado usando um composto desses que se compra na internet, de que são fitoterápicos. Eu disse, olha, eu não sei o que tem dentro do seu composto, mas tem hormônio. Porque esse bloqueio aqui que você apresentou, você tá tomando sem saber. Ou a gente manda para a análise para descobrir qual hormônio, ou você para de tomar e a gente restimula seu eixo aqui. hipófise gonadal, que tá inibido, porque você tá tomando sem saber. E qual é a opinião do doutor sobre medicamentos como Ozempic, Vivância, agora tem o, eu acho que é Monjave, Monjave. Qual é a opinião do doutor sobre isso? Não, são medicações excelentes. Medicação precisa de indicação, né? Precisa ser bem indicada. Às vezes a gente vê alguns exageros, pessoas que têm um sobrepeso discreto, que não estão fazendo ainda a base, como a gente discutiu, do exercício, da organização do tempo, que já querem começar usando essas medicações. Mas são medicações seguras. O Ozempic mesmo tem uma, tem mudado muito, né? Esse cenário da obesidade, tem evitado que algumas pessoas precisem, evoluam para a necessidade da cirurgia bariátrica. Eu não sou contra a cirurgia. A cirurgia salva muitas vidas, ajuda muito diversos pacientes. Mas a gente tem caminhado para cada vez mais precisar operar menos pacientes. Ontem eu avaliei uma paciente que eu mandei até para um grupo de estudos, de aonde, de pós-graduação. Disseram, olha, vejam que caso interessante. Eu mandei os resultados do exame de bioimpedansiometria dessa paciente, um ano e dois meses atrás e agora. Então a gente conseguiu. Ela chegou com 98 quilos, ela tem 1,60m de altura e ela ia fazer bariátrica. Já estava em obesidade. Ela tinha 51 anos e ia fazer bariátrica. E a gente, ontem estava com 32,5kg a menos. Um terço do peso. Um terço do peso. E reduzimos um quilo de massa magra somente. Ela tinha massa magra normal e o resto tudo foi massa gorda. Isso foi uma combinação de exercício com o Ozempic. Exatamente. Agora, o Ozempic, por exemplo, a gente pode chegar até 2,4mg com a semagrutida. Aí não é o Ozempic, é o VEGOV, mas é a mesma substância. Então essa substância semagrutida pode chegar a 2,4mg. Com essa paciente só fui até 1. Agora, usei outras medicações associadas. A gente dá suporte à parte emocional também. Normalmente o pessoal toma um ansiolítico também, né? Quando começa, eu já vi várias pessoas relatando isso ali. Não, você está certo. Agora, é aí onde a análise médica eu acho imprescindível no começo desse contexto. Eu sou muito a favor de trabalhar em equipe, trabalhar com o Nutri, trabalhar com a psicoterapeuta, trabalhar com o educador físico. Todos esses profissionais são necessários. Mas a gente precisa de uma análise inicial aí. Por quê? A gente precisa ver, esse paciente tem um perfil ansioso, é momentâneo essa ansiedade ou é uma ansiedade de longo prazo? Sempre foi uma dificuldade de perder peso ou não? Como era o aspecto familiar? Se tem um histórico genético, a gente precisa sair somando tudo isso aos exames clínicos. Dando uma de polícia investigando. De polícia investigar. Essa ansiedade, vamos contornar, é só uma ansiedade ou tem uma depressão menor associada? Tem uma distimia? Ou é uma pessoa que tem um quadro depressivo mais grave? Então, muitas vezes eu encaminho o paciente para um suporte com um colega psiquiatra. Suspeito de um transtorno de bipolaridade, porque ela me fala outras coisas. Vamos compensar isso. Aí já vamos compensar com medicações que não engordem, porque eu preciso emagrecer essa paciente. Vamos tentar esse caminho. Então, é muito comum a gente entrar, tanto de maneira secundária, como às vezes partir da gente esse encaminhamento. E chegar ao sucesso. Isso depende muito disso. Estabelecer uma boa relação com o paciente, essa questão de confiança, rapor, essa coisa do paciente se sentir... Porque o grande desafio de emagrecer não é emagrecer, é manter o emagrecimento. E a gente tem que preparar o paciente, eu digo muito isso, para o sucesso. Como assim, doutor, me preparar para o sucesso? Eu digo, olha, você já emagreceu tantos por cento. As pessoas vão começar a querer dizer para você que já está bom, que não emagreça mais. E quem é que sabe disso? Que especialista é esse? Seu vizinho é especialista. É porque eu vi na internet falando... Não, porque tem a cabeça do Ozempic, porque tem a magreza disso. Bom, isso são pessoas que compram remédio por conta própria, que no Brasil é um erro, o remédio só deveria ser vendido com receita médica. O Ozempic parece que não precisa, né? Na verdade, em teoria precisa. Agora, as farmácias não estão fazendo essa coisa. É porque é um medicamento caro, a farmácia não vai fazer tudo para vender. Deve rodar o quê? Faz de uns R$1.100 o Ozempic? Exatamente. Nessa faixa de preço. De um miligrama, né? A canetinha de um miligrama. Mas, é absurdo. É um erro. As farmácias deveriam só vender realmente com receita médica. Então, a gente tem, às vezes, profissionais que nem devem prescrever, que recomendam para as pessoas... O Ozempic, eu estou confundindo, é aquele dos cliques. É, dos cliques. Aí tem o outro, eu acho que é o Mojave, que pronuncia... O Mojave é uma medicação nova que ainda não chegou no Brasil. Foi aprovada, mas ainda não está à venda. Que está sendo vendida nos Estados Unidos. Mas seria a mesma base. Não é porque eu vejo algumas blogueiras... Ela tem um efeito um pouquinho maior do que o Ozempic. O Ozempic, ele é o agonista de GLP-1, que é um peptide. O Mojave é de Jupe e GLP-1. Então, tem uma ação ainda mais potencializada e uma ação, falando assim a grosso modo, ele consegue gerar um emagrecimento superior a ser emagotida. YouTube, ninguém está mandando ninguém comprar o Ozempic não, tá? YouTube, o YouTube pula o canal todo. É o médico, o CRM, que está dando a opinião dele. Beleza, YouTube? YouTube, amamos vocês aí. Por exemplo, um exemplo aí, para deixar isso claro. Uma vez eu atendi uma colega médica, trabalha comigo na UTI. Pessoa excelente. E a gente conversando, ela não tinha esse peso todo, mas ela queria fazer o uso da ser emagotida. Não tinha contraindicação formal. Ela já estava com sobrepeso de emagrecer. Mas eu disse, segura um pouquinho, vamos começar. E vamos fazer teu check-up clínico, vamos avaliar algumas coisas. E a gente fez uma ultrassom e ela tem uns nódulos pancreáticos estranhos. Não é que nódulo pancreático seja uma contraindicação formal ao uso do Ozempic. Não. Mas veja, a gente já descobriu uma prioridade. Que é avaliar primeiro esses nódulos. A gente não estava com uma pessoa com grande obesidade. Segundo, o nódulo em si não é. Mas se esse nódulo gera alguma obstrução de via pancreática, se essa paciente de repente está com o quadro de uma pancreatite crônica, de qualquer alteração, faz sentido eu iniciar essa ser emagotida? Então não. A gente, olha, foi bom a gente não ter examinado. Vamos seguir a investigação. E ela foi ser acompanhada por um colega cirurgião, que concordou em não usar a ser emagotida naquele momento. A acompanhou por algum tempo e depois ela teve até que se submeter a uma cirurgia. é uma cirurgia grande e retirar o pâncreas, porque tinha esse risco de malignização. Fazia parte de um quadro sindrômico e tudo. Então assim, foi muito interessante. E cada caso é um caso para ser desse acompanhamento, né? Exatamente. Agora veja, ela inclusive médica, ela tem um senso de responsabilidade tão grande que ela foi até mim, mas ela podia ter prescrito uma educação para ela. Mas aí, doutor, eu vou chegar no momento treta antecipado. Dizem que médica é o pior paciente que tem. É engraçado que com médica acontece tudo. Então quando a gente vai tratar médica, a gente tem todo um cuidado a mais. Mas assim, depende muito, sabe? Tem médicos que são pacientes realmente mais complicados, mas tem alguns muito bons. Essa paciente mesmo que eu falei... O doutor saiu bem do momento treta. Uma coisa que eu vejo muito... Na verdade, assim, eu vejo dentro da minha casa. Minha esposa é cirurgiã dentista, mas ela se especializou na parte de harmonização facial, botox, essas coisas. E ela me relata muito que ela tem uma dificuldade porque ela faz todo o estudo e a prescrição do tratamento do paciente. Aí você vai botar um fio aqui desse jeito, vai colocar a toxina nessa quantidade. Aí a paciente vai, começa a se tratar e vai para a internet. Aí vem uma blogueira dizendo que botou não sei quantos ml e chega no consultório reclamando porque a da blogueira é tantos ml. E minha esposa tem que explicar mais o seu perfil. E ela me relata muito essa dificuldade. Na medicina, na nutrologia, existe isso? Dos especialistas de internet impactar o paciente? Demais, demais, demais. Inclusive, assim, a gente está vivendo uma fase complicada que é o profissional querer adentrar a outra área também. É como, por exemplo, eu sou nutrólogo. Eu posso indicar um plano nutroterápico. Normalmente eu posso indicar um perfil de dieta, mas eu não vou... Aquela dieta eu peço para que o nutricionista munte. Vou encaminhar aquele paciente para que o nutricionista munte. Eu posso até dizer, olha, a gente quer 2 gramas de proteína aqui no dia para fazer uma hipertrofia. Não quero que passe dessa meta calórica por essa finalidade. E a gente vai conversando e harmoniosamente chega àquele contexto. Mas hoje a gente tem casos, eu tenho atendido cada vez com mais frequência. Por exemplo, farmacêuticos clínicos, nutricionistas esportivos, orientando pacientes a usarem hormônios. Isso é exercício legal da medicina. Não, e aí é ruim. Mas quando você vê blogueira... Por exemplo, na minha área tem muito cara hoje que dá uma opinião sobre direito penal que o cara sequer baixará em direito. Ele diz, não, porque o caminho é esse. Os famosos especialistas de internet. Então, é isso. A gente tem muito. Hoje mesmo, por coincidência, hoje atendemos uma paciente que fez uma consulta de internet. A receita veio sem identificação. A pessoa mandou uma receita para que ela fizesse umas manipulações com os produtos naturais, mas sem assinatura eletrônica, sem rodapé, sem nada. E ela mesma disse, não, não era um médico, não. Era um influencer. E aí mandou para ela essa recomendação. E ela disse, olha, doutor, isso é tão caro. Então, eu parcelei isso em não sei quantas vezes e tarará. E eu olhei e tinha até algumas coisas que funcionam, sabe? Mas, assim, o paciente deixou de ter uma boa consulta, uma análise individualizada, um direcionamento correto. Não que o conhecimento em público seja ruim, mas ele não pode substituir a medicina. Exatamente. E aí, ela, inclusive, gerou um grande gasto que talvez impeça ela agora de fazer. Então, vamos começar com isso aqui, fazer o certinho aí uns dois meses. para você se restabelecer financeiramente e vir fazer a outra parte, que ela disse que estava muito apertado. Isso é, mas o caminho certo é esse aqui. Então, tem também esses haters, né? As pessoas querem demonizar algumas medicações, né? Dizer simplesmente, ah, sem maglutílio não serve. O médico só quer emagrecer você com isso. Não, não é querer só emagrecer o paciente com isso. A abordagem da obesidade é muito complexa. Vai desde avaliar o perfil hormonal, fazer o inquérito alimentar, avaliar padrão comportamental, ver se tem uma necessidade a mais, ver se tem já uma doença estabelecida, prevenir outras doenças. Então, assim, nunca eu acho que o paciente vai sair de um consultório médico somente com uma indicação de uma medicação, sem que outros, diversos critérios tenham sido avaliados, e que esse mesmo paciente nem tenha percebido isso. Às vezes o paciente está conversando comigo, eu já estou vendo. Ah, essa paciente tem um perfil logo-reico, ela tem um padrão ansioso. Você dorme bem? Não. Você está passando por alguma aflição? Tem consulta que eu faço duas, três perguntas e o paciente começa a chorar. Tem que ser um pouco psicólogo também, né? Mas o senhor já tem aquele negócio de lencinho, caso psicólogo bota em cima da mesa ou não? Como é? O senhor já botou aquele negócio de lencinho que toda psicóloga tem em cima da mesa? Quem disse que como vai chorar, eu já boto o lencinho lá. A partir de amanhã. Onde é o consultório, doutor? O meu consultório atual é na Praça de Casa Forte. Que pertinho, né? Pertinho. Mas eu estou me mudando para um espaço maior. e vou ter mais colegas também pertinho ali do Culelemão, na professora Gil Magalhães. Mas o pessoal que está assistindo o podcast, quer encontrar, o senhor tem Instagram? Tenho. Qual é o Instagram para o pessoal já preparar? O meu Instagram é vitale, com dois Ls, vitale medicina. Vitale medicina. Vai estar aparecendo na tela, vai estar na descrição também. Pelo Instagram o pessoal consegue o contato do consultório para marcar o horário. Doutor, a gente quando falou que ia trazer o senhor, sempre que a gente vai trazer um convidado, que não é da área de direito, nós temos aqui um centro de serviço reservado de informações, vulgo nossos alunos nos grupos do WhatsApp, né? Tem um grupo do WhatsApp dos alunos de pós-graduação, os alunos mais maduros, mais... Principalmente da pós-graduação de segurança pública, que é o nosso... Eu diria que é a nossa pós mais difícil de entrar, é mais difícil de concluir. Então, é gente com muita maturidade. E aí a gente sempre joga lá e diz, olha, vocês têm algumas perguntas para fazer dentro dessa área? E nós recebemos algumas perguntas, e minha equipe selecionou três aqui para o senhor. A primeira pergunta é... Se a mulher que está no climatério e está fazendo a reposição hormonal ali antes da menopausa, se essa reposição hormonal durante o climatério seria contraindicado caso ela deseje engravidar? Mais especificamente é que a aluna disse que ela tem o embrião, ela fez o... Deve ter feito FIV, né? E ela tem o embrião congelado e estava querendo implantar, mas ela faz reposição hormonal nesse período de climatério. É a pergunta... Pelo que eu entendi, ela está perto da menopausa, está fazendo a reposição e quer engravidar. Essa reposição seria contraindicada no período de gestação? Talvez a contraindicação venha mais por essa... Durante a gestação ela não vai poder usar, não. Às vezes ela precisa usar progesterona, mas isso é uma decisão do lado obstetra, de acordo com os níveis dela de progesterona e as outras alterações. Mas a mulher hoje no climatério pode repor hormônio? Se tiver queixas e sintomas, pode. A mulher começou com fogacho, baixa de libido, e aí ela quer fazer a reposição, o médico clínico, o endocrinologista, a ginecologista dela pode fazer nessa fase. Já no caso dela em específico, ela quer engravidar. E se está perto da menopausa, ela não deve estar tendo qualidade mais desses ovos. Então ela deve ter congelado e vai fazer uma FIV, não é isso? Isso. Aí tem que ser realmente com a médica de reprodução dela. Provavelmente ela não deve usar hormônio nessa fase, não. Vai fazer a FIV e durante a gestação nada de hormônio. Outra pergunta que chegou foi, a terapia de reposição hormonal para a mulher a partir dos 30 anos aumenta a chance de câncer de mama? É difícil a gente usar a terapia de reposição na mulher a partir dos 30 anos. Dificilmente uma mulher vai estar com a falência ovariana importante aos 30 anos. Quando ela tem uma baixa hormonal e queixas hormonais, isso tem mais relação metabólica. Tem que rever os hábitos. Mas falando especificamente de uma necessidade, a gente poderia citar uma mulher que entrou em falência ovariana precoce. Por exemplo, teve alguma doença autoimune, alguma coisa que fez. Aí não, ela tem que fazer a reposição. Vai aumentar a incidência de câncer? Não. Agora, uso abusivo de hormônio, a gente sempre vai trazer colaterais. E a gente tem que ver que hormônio ela está falando. É hormônio conjugado? É hormônio base? É hormônio associado? Tudo isso tem que ser avaliado. Uma mulher de 30 anos que tem, por exemplo, uma queixa de disfunção sexual. Ela é hipoativa sexualmente. Ela pode, às vezes, fazer DEA, fazer testosterona, até 3, 6 meses, doses adequadas. Mas isso não é uma reposição hormonal ampla. Isso é algo específico por um período curto. Trabalho recente agora publicado há duas semanas, não com mulheres de 30 anos, mas com mulheres a partir de 65 anos de idade. mostrou que a reposição hormonal, ela reduz mortalidade na mulher, reduz incidência de câncer de pulmão, câncer de colo retal e câncer de mama. Foi essa a conclusão do trabalho. E que as melhores vias são realmente, no caso de estradiol especificamente, as vias transdérmicas ou intravaginal. As doses melhores são as doses menores e moderadas, evitar as doses altas. E evitar realmente o benefício na via oral é menor também. Os riscos são maiores que na via oral. Então, fugir disso. Hoje, a reposição hormonal é sinônimo de saúde, se bem prescrita. Mas a gente consegue perceber pelas perguntas que ainda existe muita, eu diria, muita lenda, muita ressalta, talvez muito temor. Não sei se a palavra mais indicada seria essa, mas eu noto pelas perguntas aqui que é como se as pessoas ainda tivessem um pé atrás, né? Com a reposição hormonal. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. É tanto que a maioria das perguntas vieram das meninas. E aí teve um que me chamou a atenção, que é o terceiro e último aqui que a gente selecionou, que eu nunca tinha ouvido falar. Tem um aluno pedindo para o senhor dar a sua opinião sobre o chip da beleza. Eu nunca tinha escutado. O que é o chip da beleza, doutor? Estou lendo pela primeira vez hoje. Foi péssimo que esse termo, chip da beleza, tivesse surgido. Porque, na verdade, é um hormônio, um progestágeno chamado gestrinoma, que foi muito pesquisado no Brasil e utilizado por Elcimar Coutinho, que era um professor da Bahia, um médico de renome. E essa medicação era utilizada para o tratamento de adenomiose, endometriose, principalmente endometriose. Essas mulheres tinham um transtorno disfórico muito forte que iria gerar um bloqueio ali menstrual. Mas ele começou a fazer na forma de implantes, de pellets. A forma de implantes, de pellets subcutâneos, tem algumas vantagens, porque, diferentemente da via oral, não tem primeira etapa de metabolização hepática, não forma composto secundário. E, diferente da via vaginal, a via vaginal para a gestrinoma também funciona, mas dá, às vezes, um ressecamento local, algumas mulheres se incomodam um pouco. Então, a via do implante foi desenvolvida. Discutir que marca é o implante, se o implante é silástico, se é absorvível, como ele dissolve ou não, colaterais, tudo isso existe. A grande questão hoje, com a gestrinoma, é porque ela foi utilizada de maneira abusiva para uso estético. O uso estético é proibido. Mas qual é o efeito estético que produz? Porque, se as meninas estão correndo atrás, é porque deve dar alguma coisa em termos... Ela baixa uma globulina de transporte hormônio sexual, chamada SHBG. Quando ela gera essa baixa, ela deixa a testosterona natural da mulher, que ela produz, mais disponível para a célula, mais livre, de uma forma mais livre. Então, ela vai adentrar mais facilmente as células. e isso vai predominar um pouco para a parte androgênica da mulher. Então, a mulher pode ter uma melhora na função sexual, pode ter um aumento de exposição, mas ela também pode ter colaterais, como acne, queda de cabelo. E, no contexto estético, essa gestrinoma gera uma baixa dos picos de estradiol. Então, quando cai essa predominância estrogênica... Estradiol é bom, ele dá a beleza da mulher, dá o formato feminino, ele protege o coração, protege a articulação, mas, em excesso, eu ia dar essas inflamaçõezinhas de celulite, a flacidez periférica. Então, começou a se perceber que quando se fazia essa gestrinoma para aquela menina que sofria com a menstruação e tudo mais na época, havia também uma redução da flacidez da celulite e havia essa possível melhor estética. Então, às vezes... Está explicado o nome, o tipo da beleza. O tipo da beleza. Quando é associado um pouquinho ainda à testosterona, acabava tendo um efeito discretamente anabólico, de aumentar a massa magra. Mas aí a grande questão disso é o uso. Por exemplo, muitos pacientes jovens vão lá me perguntar a minha opinião e eu nego. Eu digo, olha, não acho que você deveria se usar. Dar hormônio para quem tem hormônio não faz muito sentido. E por uma questão puramente estética, não é mesmo. Agora, às vezes, existem pacientes, pacientes que usam dilmirena, que é um progestágeno para bloquear a menstruação, ela tem um transtorno disfórico para menstruar gravíssimo, aí é um caso refratário ali, aí eu já vi pacientes que usavam dil e usavam implantes de gestrinona, prescritos e feitos por um outro colega, mas que realmente chegaram para mim e disseram, doutor, foi o que parou a minha dor, deixou que eu tivesse também esse transtorno disfórico tão intenso, foi essa associação. A gente não vai mexer numa associação que o professor que o doutor fala além da dor e da cólica, também aquela agonia do juiz, que a mulher fica perto de menstruar. Exato. É a famosa PD, a possessão demoníaca, que tem algumas mulheres. Exatamente. Eu vi essa paciente, ela tinha, era advogada, e ela perdia os dias de trabalho quando estava na fase menstrual, então é um exemplo, por exemplo, ela sofria demais. Pô, doutor, e já mudando o prumo da nossa conversa, como é que o doutor chegou para trabalhar com o BOP, trabalhar com o COTE, o CORE, como é que chegou para trabalhar com as instituições da Polícia Militar do Pernambuco? Isso foi interessante, porque foi bem espontâneo. Eu trabalhava também, quando a gente discutiu aquele princípio, saiu a tronco, hormônio, nutriente, pensar na nutrologia geriátrica é também pensar na nutrologia esportiva. Então, esses hábitos de um nutriente adequado, uma avaliação clínica específica, faz você melhorar muito enquanto atleta. E algum paciente meu passou essa informação, acho que foi para um boxe de crossfit, que tinha um grupo que treinava lá, e de repente eu recebi um convite do BOP, eles iam fazer na época o décimo COP, que era um curso aqui de operações especiais, para que eu desse uma palestra para os alunos e depois para os instrutores. E aí eu pedi algumas informações de como seria aquele curso, achei a ideia muito interessante, porque eu sou um admirador da polícia, eu já fui vítima de violência urbana, aos 16 anos eu levei um tiro, um assalto. transfixou o meu braço direito. E assim, eu vejo quão importante o trabalho da polícia, então se um criminoso para tirar uma carteira sua, um celular, o ladrão da CPK é capaz disso, imagina que ele não é para um policial que está querendo defender a sociedade. Então a gente está dormindo, assim como tem médicos nos plantões ajudando enfermeiros, salvando vidas e tarará, a gente tem policiais aí. Eu fico impressionado, por exemplo, os policiais da ROCAM. Por mais que tenha um treinamento, você é em cima de uma moto, subindo o morro, entrando em curvas, em vielas atrás. Uns ainda ficam sentados de costas na moto, garantindo a retabuada. É impressionante o que eles fazem e os diversos outros segmentos são verdadeiros heróis. E eu posso dizer, eu já tive a oportunidade também de ministrar palestra lá e especialização pessoal da ROCAM, já estive lá com eles e é um pessoal extremamente capacitado. ROCAM, BOP, BEP, que é o de Catinga, Rádio Patrulha, o policiamento ordinário também, aquele policiamento batalhando de área também, é um pessoal muito, muito bom. São pessoas vocacionadas, talentosas. Poxa, eu tenho um amigo que um dia desse falava comigo, eu ia até do CORE, também, que às vezes vai nas ações táticas e ele disse, rapaz, eu não sinto mais medo, para mim está no automático. Eu digo, treinou tanto que sente aquilo ali, poxa, mas está fazendo, prendendo pessoas perigosas, né? Então assim, que benefício enorme essas instituições fazem à sociedade. eu acompanhei o último curso do BOP, eu estive lá com eles lá na... em Tamaracá, naquele estabelecimento psiquiátrico, estava desativado, como é o nome, Beto? Fugiu agora, vai aparecer em algum canto da tela, porque aqui está verde, mas ali já não está, vai aparecendo. E eu estive com os meninos lá, os meninos passaram 48 horas sem dormir, para poder levar carne acrimogênia, ou coco na cabeça, e estavam lá. Então, são extremamente focacionados assim, no treinamento para na rua dar segurança. E você falou o que para eles assim, em termos de nutrição, de... É, a minha conversa com eles foi, esses cursos de operações especiais tinham um problema com, e tem ainda, com rabidomiose, né? O excesso da lesão muscular, principalmente naquela fase de rusticidade no começo, para a gente prevenir que ocorresse isso. A polícia não tem intenção de que ninguém entre em insuficiência renal por conta disso. Então, a gente foi conversar sobre a necessidade de hidratação, sobre o controle térmico dos ambientes. Nem, claro, deixar o curso leve, porque não é a intenção do curso, mas, claro, preservar a saúde daqueles indivíduos que estavam ali. Então, eu conversei também com os alunos, eu converso algumas coisas que não são nem baseadas em estudos, mas são observações minhas clínicas. Por exemplo, eu digo para os alunos, olha, pelo amor de Deus, quem está num curso desse nível não vai jogar bola no final de semana, mesmo que você esteja na fase de desenvolvimento técnico. Por quê? Lesão, meu amigo. você leva uma pancada, você perde o curso. Então, assim, se você puder não andar de moto, de bicicleta, não ade não esses mesezinhos do curso, porque são meios de transporte que de vez em quando... Não fale de moto não, porque eu tenho um funcionário aqui que ele se acidenta semana sim, semana também, sabe? Vulgo Beto Alves aí. Lá no 190 já tem um código exclusivo para ele. Não, não, na rua mesmo. Eu nunca vi um chama para acidente de moto que nem esse menino. E eles são receptivos, o pessoal das corporações policiais? Extremamente. Extremamente receptivos. Esse curso mesmo, na época, hoje é paciente meu, amigo meu, acho muito, comandante na época que era coronel Menezes. Sim. O coordenador do curso era, na época, capitão Alexandre, que é major Alexandre, mas que faleceu, faleceu tragicamente em Brasília, senti muito. O coronel Menezes é um dos coronéis mais capacitados, não só da polícia de Pernambuco, mas da polícia do Brasil. Poucas pessoas têm o conhecimento, principalmente de policiamento, de embate, como ele tem. E o Bobson foi sempre muito receptivo. Depois, o comando foi para, acho que, coronel Câmara Júnior, que também foi receptivo conosco. Depois, para o coronel Flávio França, que é também um amigo. É, se eu não conheci ainda não. Muito contigo. Não foi uma aposta da caveira do Rio de Janeiro. se eu não conheci ainda não. Hoje, eu sou comandante do 11º Batalhão aqui. E é um amigo nosso também. E na Polícia Civil, você teve com eles também? Não. Aí, o que é que aconteceu? Dei essa palestra do Cote e tem várias outras pessoas ressaltar até que quem me convidou para esse curso do BOP foi Xévola, Múcio Xévola, que é de lá também, um amigo também nosso lá. E tantos outros. Eu gosto muito, tem muitos policiais que eu gosto, foram pacientes, são pessoas, tem Tomé, tanta gente lá. A Murim, que me deu uma instrução de tiro. eu vou citar porque foi muito cortês a Murim lá do... Fico feliz em saber que você gosta de atirar também do desporto. Eu gosto. E aí... Mas já é CAC não? Sou. É CAC? Tá afiliado a qual clube aqui? Eu tô pra fazer uma nova afiliação, porque eu era afiliado a um clube que fechou. Foi, né? E aí eu quero fazer uma nova vou pegar um... Recomendo o CTTPE, lá perto da rodoviária, ali na 408. Eu sou filiado lá e o pessoal é muito... Tem muitos médicos, inclusive, que são CACs lá. Sim, mas aí você teve esse contato? Mas aí, tive esse contato e um caveira, né? Que hoje é comandante da RP, que é Coronel Van Bergson. Sim, conheço. Ele, na época, era do setor de educação física da polícia. E aí ele me chamou pra dar uma palestra no BOP, no choque. Aí eu fui dar essa palestra no choque pras pessoas da educação física. Você vê, essa palestra eu dei há vários anos. Hoje eu atendi uma paciente que disse, era o senhor que tava no choque. Era uma policial que acabei de atender, uma subterneia. Aí, enfim, quando eu dei essa palestra, alguns policiais me procuraram e disseram, ô doutor, eu tenho uma esposa que é policial civil. Se o senhor atende tantos policiais militares e a gente começou a fazer, eu disse assim, ó, eu faço uma condição de custo um pouco diferente pros policiais que é pra minha gratidão. Que era isso que eu ia perguntar, porque assim, você só é polícia se você tiver um consignado e for bom de chorar por desconto, né? Os policiais que estão nos assistindo agora, se eles, ele vem entrar lá no Instagram do senhor que tá aparecendo em novela no canto da tela e quiser marcar uma consulta, tem uma condição diferenciada? Tem, tem. Essa condição diferenciada é só pra polícia. colega médico que eu dou às vezes algum desconto, mas não é como... Como pra policial. Polícia é uma coisa constante. E o senhor atende telemedicina também? Então, o policial do Rio, de São Paulo, tem público muito grande fora de Pernambuco também, atende por telemedicina também? Atende também. Atende também. E aí, essa aproximação começou a existir também com policiais civis, né? Eles começaram a procurar espontaneamente e foram até que eu atendi alguns pacientes também do CORE, né? Inclusive, tenho amigos lá e recentemente houve o COTE. COTE, sim. E aí eu dei uma palestra lá também no COTE, que aí foi bem voltada só pra rabidomiose. Só falei realmente de hidratação e pra equipe de instrução. Então, assim, foi uma coisa natural. Foi surgindo, eu sempre tive admiração mesmo pela entidade e foi bom porque eu às vezes sinto que posso retribuir um pouco a esse esforço de eu saber. Eu acho que realmente é muito difícil ser policial no Brasil. E tem essa turma toda aí ajudando muito a gente. Tem alguns delegados que... Se a polícia parar, a gente entra no caos. Polícia é barreira de contenção ao caos, né? Eu sempre digo que polícia, terra que policia anda, a maioria de nós não tem coragem de colocar os pés. Inimigos que polícia enfrenta, a maioria de nós não imagina nos piores pesadeiros. E eu fico muito feliz em saber que o doutor tem essa visão diferenciada em relação à polícia e essa visão acolhedora que precisa. Não imagina como esses guerreiros... A gente precisa valorizar essas instituições, ao contrário do que às vezes a gente vê acontecer no meio público, no meio da imprensa de algumas pessoas. Essas instituições estão precisando de fortalecimento. Eu digo para os meus alunos que às vezes um bom dia que você dá uma guarnição, bom dia senhor, bom dia senhora, já faz diferença na vida daquela pessoa. E outra coisa, tem gente ruim na instituição? Tem em qualquer canto. Tem no meio médico, tem no meio... Tem advogado ruim, tem professor ruim, tem tudo. Agora, separar o joio do trigo, amigo, é fortalecer a instituição. Não é benegrido, nem nada. Então assim, eu acho que é muito desafiador ser policial. Doutor, nós estamos chegando no momento que o pessoal mais gosta. Tem gente que começa o podcast, já começa a reclamar nos comentários. Sim, mas cadê o momento polêmico? Que é o momento polêmico do podcast. Onde a gente separa algumas perguntas, que são perguntas polêmicas, e o doutor vai fazer a colocação, a gente faz a réplica e a tréplica de forma mais rápida. São perguntas que geram muito debate nas redes sociais, por isso que é o momento polêmico. Posso começar? Leite mata, faz mal, nós somos a única espécie que toma leite depois que cresce, como é? Nós somos a única espécie que faz um bocado de coisa. Não acho que o leite faça esse mal todo não. Agora, a gente tem um problema. O Brasil tem leis em que um composto lácteo com 60% além de leite pode ser chamado de leite, pode ser vendido como tal, cheio de aditivo e conservante, aí é outra história. Mas assim, existem, claro, as pessoas intolerantes à caseína, intolerantes a lactose, que é o açúcar do leite, mas tudo isso depende da quantidade. Tem pessoas que consomem excesso. O leite é inflamatório? Não. O leite pode ser inflamatório? Pode. Depende de que leite você toma, de que quantidade você toma e depende do seu histórico genético também. Se eu tenho intolerância e vou consumir aquilo ali, vai me fazer mal. Mas, no geral, é um alimento saudável, rico em proteínas. Eu nunca investiguei, não, mas se eu for atrás é capaz de eu achar. Lá na minha fazenda, quando o pessoal tira leite de manhã, tira leite e ferve, eu tomo. Rapaz, o metabolismo vai lá para baixo, parece que eu levei uma camada de pau, parece que eu levei uma sua, com abrimento de boca e tal. E quando eu tomo leite da rua, eu não sinto isso, o leite de caixa. Eu não sinto isso aí. Eu, particularmente, acho que eu tenho alguma intolerância. Agora, eu vejo muita gente demonizando o leite. É, tem. E, realmente, o paciente que tem uma intolerância, se ele continua consumindo, ele vai sentir dores, ele vai sentir distensão abdominal, ele vai sentir diarreia. Mas a gente não pode simplesmente rotular. A gente tem que personalizar isso aí, individualizar essa análise, sabe? Hoje é muito comum que o indivíduo, de manhã, tome lá o copo de leite dele. No lanche da manhã, ele já consome o iogurte, que é lácteo. Queijo. Queijo. No almoço, um estrogonofe, vários molhos à base de queijo e de creme de leite, tarará. De noite, queijo de novo. Aí, claro... Vai para o restaurante, tudo é molho branco, né? Tudo é molho branco. Então, isso sim. Mas tem várias pessoas que é que o embradamento consome. Hoje já tem marca aí de leite que o gado é gado só de pasto, não usa hormônio, se tem todo um cuidado aquilo ali, o whey é totalmente puro. Já tem marcas assim, que inclusive recebem uma nota bem alta de elemento verde. Então, a gente percebe um sabor diferente do produto e se a pessoa tomar em dose adequada, não tem problema. Fala outra coisa importantíssima, a proteína do soro do whey, a famosa whey protein, né? Que o pessoal toma em academia. É fantástico, o whey tem ação antidiabética, tem uma ação favorável à imunidade, tem uma ação para o ganho de massa muscular. Existe ela concentrada, isolada, hidrovisada, mas assim, a gente não pode chegar e dizer que o leite não é bom. Eu vou até mudar a ordem aqui da provocação, então, que você falou do whey protein. Termogênico. É. O danado do termogênico acaba ficando doido, pareceu que cheirou cocaína. O termogênico tem muita gente que usa de maneira abusiva. Eu não sou um grande prescritor de termogênico, não. Até porque, o que é que acontece? A maioria dos compostos termogênicos mesmo, por exemplo, canela, vinagre, eles têm uma ação termogênica, gengibre, mas, vamos avaliar isso em termos de metabolismo basal. Tomei, não sei quantos miligramas, aquilo ali gerou um gasto calórico discretamente, muito discretamente maior. Se você comer um bombom ali, você já tapou aqui. Então, é muito malhar, tem uma dieta adequada. Quer dizer que dá para malhar sem estar saculejando aquele negócio lá e... Agora, por exemplo, um termogênico bom que melhora também o resultado no treino é a cafeína. Tem produtos que têm até 420 miligramas de cafeína, uma quantidade grande, mas é inegável que ela tenha o seu benefício. A gente deve ressaltar, no entanto, é por isso que eu falo sempre da personalização, existe um ramo de estudo em nutrologia e nutrição que é a nutrigenética e a nutrigenômica. Se você tem uma variante de expressão do gene CYP1A2 que metaboliza a cafeína, você pode ser um metabolizador lento da cafeína. Então, doses altas de cafeína para essas pessoas aumentam a incidência de hipertensão, de doença renal ao longo da vida. Já se tem trabalho publicado, ensaio clínico publicado com isso. Tem, inclusive, um professor da Universidade de Toronto que se destaca nisso. Outra coisa, existe uma variante também de um gene chamado Adora2A que pessoas que consumam a partir de 100mg de cafeína, já de duas xícaras de café mais ou menos, grandes, elas vão ter sintomas ansiosos. Então, essas pessoas têm a exacerbação de sintomas ansiosos. Tirei esses grupos de exceção, a cafeína vai fazer bem, vai reduzir doença cardiovascular, vai ter ação antioxidativa, vai dar foco e concentração no treino. Agora, individualização novamente. eu vou tomar essa cafeína às 10h da noite para ir treinar? Não. É, porque aí tem que ser o modo Highlander, eu vejo, tem um professor aqui no Rio chamado André Carneiro que ele 5h da manhã chovendo, eu acho que ele toma café na veia, porque ele vai correr e vai malhar e vai pegar peso e 10h da noite está a mesma coisa. Então, assim, cuidado com os termogênios porque esses produtos às vezes vêm misturados com outras coisas, às vezes vêm até com derivados anfetamínicos, esses produtos, tem produtos importados, são perigosos. já peguei pacientes com crises hipertensivas graves, jovens, pacientes de 20 e tantos anos com pressão muito alta porque estava tomando efedrina num composto que se vendia como apenas um termogênico. Então, assim, muito cuidado quando for usar esse termogênico. Agora, gengibre, canela, canela, essa canela normal que a gente usa no mucuzano, pimenta, vários desses compostos inclusive são com esses extratos vegetais. Não vão fazer mal, não. Tem até uma atividade antifamatória, antioxidativa, só não vão ter e representar muitas vezes todo esse impacto no emagrecimento que algumas pessoas pensam que vai gerar. É algo complementar. A polêmica vai crescendo agora, está certo? Vamos lá. Café de cápsula. Esses cafés que a gente toma aqui o pessoal diz olha, isso é um veneno porque não é o café é o zico da cápsula. O que é que você acha sobre isso? Inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ele demonizou o café de cápsula. Rapaz, sua pergunta é muito interessante mas me pegou totalmente porque café de cápsula é uma coisa que eu não tomo e nunca pesquisei. A gente tem que ver o mecanismo aí. Então, a gente vai deixar essa polêmica para uma próxima conversa porque eles falam muito não estou fugindo da polêmica. Não, eu sei, mas está certo em não colocar porque eu já vi algumas pessoas comentando inclusive eu já tive uma oportunidade de conversar com uma pessoa que ele falou que o problema não está no café. O problema está no metal da cápsula que em quantidade não é nem em quantidade com a repetição ele tende a se acumular no organismo. Aí você vai deixar para outra vez. Agora, não dá para correr a tapioca porque no começo do lado de toda a academia o pato e o povo rende tapioca aí depois disseram não, a tapioca não pode porque aumenta a glicose aí agora já pode de novo se for de uma goma específica. E eu cresci comendo tapioca. Como é a tapioca para um nutrólogo? Tapioca é um alimento muito calórico e é um alimento que tem um índice glicêmico alto. Então não existe muita diferença de tapioca para pão. Pessoas dizem assim vou trocar meu pão francês por tapioca. A depender do volume de tapioca que você está comendo você está até fazendo uma ingesta calórica maior. Muita gente diz assim ah Gêmea, mas a tapioca não tem glúten. Então certo, se você tem intolerância a glúten e quer trocar o pão pela tapioca faz sentido. Ela vai, no caso, não lhe trazer aqueles incômodos que o glúten entraria. Mas ela é calórica, bastante calórica. Índice glicêmico também é alto. Então vamos lá. Se a gente for pensar então nessa situação pós-academia, pós-academia eu inflamei meu músculo, o que é que eu preciso logo após o treino? Eu preciso de duas coisas. Carboidrato para repor o glicogênio muscular que eu perdi. Esse carboidrato se tiver índice glicêmico alto não tem problema nesse momento porque ele vai dar aquela subida de glicose que a gente falou vai dar a subida de insulina. Essa insulina vai jogar a glicose para dentro da célula nesse meio termo se eu tiver um pool de aminoácidos se eu tiver ali uma whey ou uma outra fonte proteica é um momento chave também para eu jogar para dentro dessa célula aminoácidos e glicose. Esse pico de síntese proteica que a gente tem a gente falou 48 horas até pós exercício a gente tem uma ativação metabólica. Mas esse pico de síntese proteica eu tenho uma chamada hora de ouro que ela fica em torno de uma hora e meia duas horas pós treino. Então usar um carboidrato de alto índice glicêmico no pós treino é bom. É bom. Então faz sentido comer a tapioca do lado da academia. Pode. Agora cuidado porque eu tenho muito paciente que faz o seguinte termina o treino e vai comer uma tapioca com açaí. Ele gasta 200 calorias 150 no treino e comem 500 pós. E fora que não é só açaí. É açaí com leite moça que eu não sei. É tudo, né? Exatamente. Exatamente. E também não dá para botar uma tapioca com chá que queijo cheddar leite moça. Não, não. Queijo cheddar já entrou embutido nem a queijo aquilo ali. Pronto. Já completou. É um queijo que não faz muito. E o álcool? É claro que a gente está falando aqui daquele cara que gosta de tomar uma taça de vinho à noite ou a cerveja final de semana. Qual é a influência do álcool para o metabolismo e como o nutrólogo vê isso? Olha, é muito interessante isso. Veja bem. Se a gente for olhar estudos prospectivos e retrospectivos que se fez com algumas populações avaliando o uso de álcool a gente tem até informações positivas para pequenas quantidades de álcool. Não tem estudo que associa uma proteção até neuronal proteção óssea com doses baixas estudo dizendo que tem menor incidência de doença cardiovascular. Mas são estudos que a gente não vê isso se reproduzir em um ensaio clínico. Eu particularmente e aí deixo claro uma opinião pessoal não uma opinião científica não vejo o consumo de álcool mesmo em dose baixa como algo aparentemente bom não. Avaliar isso principalmente eu que trabalho também com atletas e com pessoas que querem melhorar a composição corporal o álcool é aromatiza é pro-inflamatório desidrata ou seja podendo evitar é muito difícil a gente recomendar que alguém consuma um álcool em pequena quantidade porque ele gera um estímulo inicial de relaxamento depois dá uma sensação de bem estar normalmente você faz isso interagindo socialmente há uma tendência de você comer e beber mais ninguém para na primeira cerveja né é e o problema não é a cerveja o problema é o exatamente agora mas se por exemplo as meninas que estão nos assistindo que é quem tem sempre essa dúvida vai sair não dá para ir para um show de calcinha preta de limão com mel sem tomar uma das bebidas pensando quem está preocupado de engordar das bebidas qual seria menos ruim o pessoal fala em gin tem gente que fala em vodka ou não tem tudo é ruim do ponto de vista calórico tudo é ruim porque o álcool ele tem 7 calorias por grama ele tem mais caloria do que o açúcar caramba o açúcar tem 4 o álcool tem 7 a gordura tem 9 a gente percebe sim que talvez as quantidades de malte de glúten algumas bebidas como cerveja por exemplo talvez gerem mais distensão abdominal empachamento então dê uma sensação de retenção maior do que bebidas que não são assim tão ricas a cerveja é gaseificante ela tem também essa grande quantidade de levedura enfim a gente percebe que há mais distensão abdominal é muito difícil a gente dizer que tem uma bebida que é menos impactante ou seja tome água é agora uma recomendação que eu dou pra todo mundo que esteja também bebendo é beber água se hidratar porque o álcool ele desidrata ele desidrata a gente inibe o antidiurético a gente fica tendo maior diurese e algumas bebidas que tem até por osmolaridade por exemplo vodka, gin que tem uma concentração alcoólica muito alta eles desidratam mais no intervalo menor de tempo então isso é tá vendo Beto aí o uísque é um litro d'água do lado Beto álcool a gente tem que realmente muito cuidado eu não sou aquele médico que o paciente chega pra mim não você tem que parar o álcool não eu gosto de trabalhar dentro daquilo que pode ser contínuo porque o grande segredo do emagrecimento ou de qualquer outra melhora clínica é a gente conseguir dar continuidade e pra isso eu preciso me adequar também à vida do meu paciente eu estudo faço os estudos digamos de medicina baseada em evidência mas quando o meu paciente senta na minha frente ele não é uma estatística eu tenho que me adequar à vida dele eu tive uma experiência eu sempre fui atleta eu lutei judô fui da seleção pernambucana de judô até ali meus 27 pra 28 anos eu era atleta mesmo e aí lesionei lesionei quase tudo no corpo e aí parei realmente eu desregulei ganhei peso sobe, desce e eu nunca fui uma pessoa que tinha muita preocupação com isso aí até que uns tempos pra cá minha mulher voltou na minha cabeça eu tive uma péssima experiência eu tenho um excelente médico que me acompanha mas eu fui numa nutricionista e cheguei lá vamos cortar o cuscuz você vai ter que comer só até 5 horas da tarde você não pode comer pão diminuindo eu largo meia noite eu viajo pelo menos uma vez de semana pra dar palestra eu durmo em hotel como é que eu vou fazer isso? você tem que adequar a sua vida à dieta eu acho que a dieta tem que se adequar à vida pra mim não foi experiência boa e eu fico feliz em ver um médico falando que você tem que ter cuidado com a casa tirou o cuscuz de mim eu vou ver como eu fui criado cresci com menos cuscuz então essa sua posição pra mim pensando se eu fosse o seu paciente é muito muito mais fácil de seguir vamos dizer assim mas isso que faz a gente eu digo por exemplo no emagrecimento até a dieta da lua que a gente brinca vai funcionar inicialmente pra emagrecer um paciente mas a questão é que em até dois anos 99% das pessoas reengordam ou desistem daquele planejamento então se a gente pensar tem um ramo de estudo chamado nutrição comportamental que se a gente pensar em dieta por si uma dieta de contagem calórica a não ser que você tenha um objetivo muito claro específico sou lutador quero emagrecer tantos quilos pra entrar naquela categoria não sendo assim dificilmente você vai manter por um prazo muito longo então o melhor método é a gente educar o paciente é você do que você gosta e começar a ressaltar aquilo que é bom até pra negociar negociar cortes predominar algumas escolhas dessas escolhas você vai mantendo e daqui a pouco você esqueceu daqueles outros que você gostava porque o hábito vai o cérebro se adapta a novos hábitos como nós estamos chegando no final doutor vamos lá preparar porque é nesse momento dessas duas próximas perguntas que chegam lá no canal do youtube no youtube pede bloqueio do canal esse negócio de jejum intermitente o que é que o doutor acha? passar 12 horas sem comer jejum intermitente como toda tática dietética como todo modelo de dieta tem que ser individualizado não é pra todo mundo pegar um indivíduo diabético por exemplo a gente tem que ter sempre esse cuidado quando joga uma informação na internet às vezes o indivíduo é usuário de insulina diabético insulina independente vai fazer um jejum intermitente? não é perigoso mas a gente tem hoje realmente estudos científicos que mostram 14 horas de jejum 16 horas de jejum promovendo benefícios redução de resistência à insulina nos animais mesmo a gente tem resultados bem interessantes melhora também de alguns marcadores inflamatórios marcadores de estresse oxidativo então isso são alterações benéficas então quando bem empregado não seria ruim às vezes quando é que eu faço agora tem médicos que médicos e nutricionistas que eles trabalham só com jejum intermitente eles querem trazer todo mundo com jejum intermitente não é que isso seja um erro mas eu acho que isso limita muito não é a melhor tática por exemplo o ganho de massa magra ganho de massa magra a gente ainda tem que fracionar essas porções proteicas ao longo do dia mas funciona por exemplo essa ideia de que fazer um jejum intermitente vai necessariamente perder massa magra não é a gente tem estudos comparativos que dizem o indivíduo fazendo jejum intermitente comparando a outros grupos fazendo uma dieta de mesma caloria mas sem jejum quando se compara esses grupos desde que ambos estejam fazendo musculação a gente tem uma perda de massa gordurosa sem perda de massa magra a gente tem estudos assim segura a massa magra a musculação agora não é um método para ganho para não perder para não perder agora veja essas pessoas que tem grandes intolerâncias que estão sentindo distúrbios gastrointestinais o jejum promove uma espécie de risé nessas células intestinais então a gente falou de células troncas as células troncas adultas dos intestinos as células troncas adultas dos intestinos elas se renovam em intervalos de tempo bem menores então se você faz um jejum você ajuda nessa renovação então às vezes é um modelo de dar uma reiniciada nesse processo e aí isso varia muito tem paciente que faz o jejum intermitente duas, três vezes na semana tem paciente que faz uma por finalidade religiosa e tem vários trabalhos que vem sendo publicados e observando vantagens então não dá para a gente ser crítico do jejum o que não dá é para a gente ser redundante e achar que todo mundo tem que fazer jejum virou meio que uma igreja na internet do jejum intermitente os devotos do jejum intermitente nós somos uma espécie que evoluiu com base em uma espécie carnívora que deu a primeiro salto evolutivo e depois que inventou o fogo e aprendeu a assar a carne o que é que o senhor disse para os veganos? eu acho que hoje hoje a decisão de ser vegano não vai não vai de encontro a uma boa saúde não acho que isso acho que é uma decisão que a gente tem que respeitar mas o vegano ele tem que ter um suporte ele tem que ter um suporte ele tem que ter cuidado com a vitamina B12 ele muitas vezes tem que suplementar a creatina que a fonte principal da creatina da gente são as carnes ele tem que ter algum acompanhamento como todo mundo hoje tem que ter algum acompanhamento então eu acho que a decisão de ser vegano é uma decisão que deve ser respeitada ele tem que equilibrar essas proporções de proteína deve consumir mais buscar essas fontes vegetais em maior quantidade e deve como qualquer outra pessoa avaliar os próprios parâmetros ganha o ganho eu não sou um existem até estudos que mostram muito pra gente que a dieta baseada em planta ela é a redutora de doença cardiovascular muito por esse impacto de ação antifamatória de ação antioxidativa o que eu vejo é o seguinte eu sou muito a favor de um equilíbrio eu acho que se o indivíduo come pouca carne falando do ponto de vista de saúde se ele come carne vermelha dois dias na semana come peixe come crustáceos garanta um bom aporte de frutas cuidado que não é comer um abacaxi inteiro não é comer cinco mangas uma melancia toda exatamente a gente tem ali duas, três porções de frutas mas consumir essa verdura e legumes no almoço e no jantar também a gente esquece muito no jantar então ir aqui vibrando isso tem uma relação muito grande com a longevidade e não só a longevidade que é viver mais mas sim a gerasia que é viver bem envelhecer com qualidade com certeza a alimentação acho que é um talvez o principal fenômeno aí e o vegano consegue sim esse equilíbrio não dá pra ser hoje a gente tem se o vegano quiser usar é porque o vegano não usa nem leite mas se for por exemplo vegetariano ovo lá muitos ficam só com leite com derivados de leite o ovo é proteína o ovo é proteína agora o vegano ele usa proteína do arroz proteína da evilde eu tenho opinião como é o contraponto eu tenho opinião aqui do veganismo eu não tenho nada contra o vegano eu só não gosto que os veganos querem convencer os outros a serem veganos eu tenho uma vez eu tive uma oportunidade de estar num evento aí os três palestrantes normalmente saem pra jantar eu pedi uma carne você vai comer carne você não come não sou vegano tá bom não mas não pode você é vegano e eu como carne não aí o cara começou a adicionar um rosário de problemas que eu ia ter na vida aí eu me lembrei daquela cena de Matrix não sei se você já viu que o Neil Matrix tá dizendo eu sei que isso aqui pode ser uma fantasia mas essa carne tá muito boa né aí eu me lembrei eu posso até morrer mas vou morrer de buchê de carne aí o cara ficou arretado da vida esses problemas que se diz hoje com armazenamento da carne a forma como é produzido a maneira como os animais são tratados isso tudo deve ser considerado assim como também os vegetais porque tipo os agrotóxicos é óbvio que o ideal é a gente ter um animal que não sofreu que o pacho foi adequado que não usou hormônio uma carne uma verdura que é orgânica mas isso é um outro contexto mas eu lhe digo como criador doutor é quase impossível por exemplo eu crio meu gato solto não gosto de gato confinado pra poder ter o selo verde o problema é que o gato que eu crio solto ele é atacado por um moncego quando um moncego ataca eu tenho que aplicar o remédio então eu já perco pra aquele animal específico o selo verde porque eu apliquei o remédio mas se eu não aplicar o remédio e ele desenvolver alguma doença vai espalhar pro resto do gato é quase impossível você então eu planto o capim mas eu não uso agrotóxicos no capim mas pra plantar o capim eu tenho que fazer a reposição da terra porque se eu não fizer a reposição da terra o capim não sobe aí eu não posso ter o selo verde daquela área é tanto que tem tem pastagem que eu deixo 3 anos a gente deixa parado pra não ter que fazer a reposição da terra então eu digo que hoje é em larga escala pra você ter preço porque assim se o cara puder vender uma carne por 500 reais o quilo dá pra produzir de boa mas em preços que sejam acessíveis não e assim a gente criticou eu fui crítico aqui a industrialização do alimento mas a gente tem que entender também que a indústria salvou muito a gente da fome tem gente que só come e simioes porque não tem dinheiro pra outra coisa exatamente e um outro detalhe que a gente tem que ver e que já assiste em pesquisas com isso que é interessante comentar por exemplo a tecnologia o uso da biotecnologia aplicada aos micro-organismos então a gente hoje tem como o código genético que é um código universal a gente coloca bactérias, fungos pra produzirem proteínas não sei que sabor tem mas já citei muita gente que pesquisa nisso que são grandes indústrias verdes e os franceses fazem isso desde o século XII eles botavam levedura de mofo nos queijos pra ter queijos calistas e a gente vai conseguir já consegue fazer isso talvez no futuro seja muito importante pras populações perfeito doutor a gente tá se aproximando do final e tá chegando aquele momento Marília, Gabi e Gabriela que é aquele momento que eu tenho mostro pro nosso público meu trauma psicológico de não ter sido entrevistado pela Gabi Gabriela de frente com Gabi aonde a gente vai fazer aqui algumas perguntas pessoais e o doutor responde à vontade pra deixar uma marca pra o público que tá nos assistindo eles poderem ver um pouquinho da pessoa por trás do profissional tá certo? um filme um filme marcante assim eu gosto muito de filme Poderoso Chefão Poderoso Chefão é um clássico né tem alguma cena ali tem alguma cena do Poderoso Chefão assim que eu acho que aquela 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 uma uma cena marcante uma cena marcante logo no começo eu acho que quando ele recebe um 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 indivíduo vai pedir um favor ele ele ignorava vai estar aparecendo em algum canto aqui da tela só a cena pro YouTube derrubar eu acho que eu acho que aquela cena do beijo que ele é a realidade né que o Iá de liderança não altera o tom de voz né não altera o tom de voz bem interessante o personagem é muito interessante um livro que não seja da sua área de atuação alguns livros marcaram A Morte de Ivan Witt e Tolstoi Tolstoi é uma leitura pesada né é uma leitura esse livro inclusive eu acho que de certa forma tem um pouquinho com a minha área acho que todo profissional de saúde devia ler é uma novela interessante e é curtinha conta a história não li esse livro conta a história de que é só o enredo só o enredo vai mostrando a evolução de um quadro de doença de um personagem até a gente chegar naquele final entender porque aconteceu é é mais ou menos eu faria um parâmetro um processo que se fala eu senti um pouco isso nele mas enquanto avaliar que é o indivíduo que vai adoecendo vou colocar ele na minha lista vai estar aparecendo aqui em algum canto gosta de música? gosto aqui se tivesse que escolher aquela música pra eu brinco aqui a música pra escutar enquanto o meteoro se aquela coisa de filme enquanto o meteoro se aproxima pra acabar com a vida na terra seria qual? rapaz eu gosto muito de Elvis Presley na voz assim mas o meteoro se aproximando eu acho que eu não ia escutar hoje não aquele negócio de lasvantia de melancolia que o meteoro tá se aproximando e o casal vai casar lá eu brinco aqui dizendo se o meteoro eu ouvi a Gonzaguinha Gonzaguinha? é a vida e a vida e a vida excelente excelente pedida mesmo assim é pai? sou quantos filhos? eu tenho um filho de 13 anos começou cedo não é doutor? foi foi no meu ano de formatura e tava se formando ia fazer residência e fez um menino né? fez um menino na residência pacote e completa mas na residência e no domicílio é a residência que eu falo e tem algum local assim fora Recife onde você mora algum local de coração que você já foi gostou se pudesse voltaria aqui pertinho um local que eu gosto de às vezes descansar um pouco é ali Japaratinga só a melhor praia do mundo Japaratinga contrata nós aqui mas Japaratinga aquele mar que recua todo você anda ali e o mar não chega e o mar não chega eu gosto muito do mar acho que aproveito pouco moro na cidade do Itoran aproveito pouco mas às vezes só passar só olhar o mar já acho interessante se eu tiver ali na zona sul eu gosto de voltar pela avenida Boa Viagem só pra olhar o mar comida preferida são muitas agora uma coisa que eu não consegui eu consegui deixar de comer chocolate raramente eu como pão não faz diferença pra mim uma série de coisas mas pizza eu sofro de vez em quando eu quero uma pizzazinha fininha assim com a massinha aquela massa já comeu já comeu aquela pizza branca lá do daquele supermercado do shopping do shopping Rio Mar meu nome meu Deus acho que é paleto já comeu aquela pizza branca que tem lá eu sou viciado naquela pizza bem fininha a massa eu acho que eles botam parmesão em cima tem alguma pizzaria preferida aqui no Recife eu gosto muito da Tomazelli Tomazelli meu amigo Denis patrocina nós manda aqui pelo menos pra gente umas umas lasanhas que é muito boa lá o dono de lá é pai de uma colega da minha filha na escola e gente da melhor qualidade também ele é a esposa dele doutor e uma comida que não como de jeito nenhum pode oferecer mas nem por educação é fígado fígado tem propriedades boas é rico mas eu não suporto nem o cheiro é engraçado né o fígado chega na mesa uma vez eu fui pra um evento eu sou karateka aí fui pra um curso e no final no intervalo do curso todo mundo foi almoçar e tinha um colega do lado o colega pediu fígado eu não sabia aí o fígado dele chegou quando chegou foi aquela coisa que eu me senti mal não sei porquê tenho isso aí gostaria de não ter mas eu eu gosto um fígadozinho é é um alimento saudável eu prescrevo fígado mas eu conheço muita gente que não come fígado né é uma fonte boa de ferro fonte B12 eu gosto não vou mentir nem como tira gosto então ave maria bom nós estamos chegando já ao final doutor da nossa nosso bate-papo aqui do nosso podcast eu já vou me despedir de vocês que estão nos acompanhando porque sempre eu deixo o nosso convidado fazer o encerramento então vocês estão sempre ligados aí na nova temporada do Juscast podcast do Jus21 muito obrigado vocês gostaram do papo entra lá no Instagram do doutor tá aparecendo de novo na tela aí por a mágica que meu diretor Júnior faz tá aparecendo aqui no canto da tela entra lá no Instagram dele bota pra seguir vai lá nas postagens comenta curta se você gostou se você gostou desse papo você acha que esse papo vale a pena ser visto por outras pessoas compartilhe esse link do YouTube não deixa de entrar no nosso canal de cortes a descrição tá aqui na descrição desse vídeo você vai ter os melhores momentos do podcast no nosso canal de cortes e muito obrigado por estar sempre ligado aqui no Juscast doutor muito obrigado foi um prazer enorme receber aqui queria dar os parabéns porque além de um profundo conhecimento técnico doutor tem uma humanidade e uma simplicidade fora do comum então eu fico muito feliz em ver profissionais tão gabaritados tão capacitados com tanto conhecimento técnico com essa unidade com essa simplicidade e eu queria que você encerrasse deixasse sua mensagem final e um recado pra aquela pessoa que tá nos assistindo que acha que talvez tenha uma alimentação saudável uma vida saudável seja impossível primeiramente foi uma honra um prazer enorme fico muito grato a todos aqui pela forma como fui recebido ao amigo e a todos são gentis muito gentis e essa o curso de vocês essa essa plataforma tem uma proposta fantástica então os parabenizam e pra pra essa pessoa que tá em casa às vezes ela cria inclusive desafios é muito comum a pessoa dizer assim ah eu não eu não posso fazer dieta porque eu não tenho a condição de comprar os alimentos diet e light não precisa disso é como a gente falou se a gente controlar um pouquinho a quantidade e dentro do que é acessível a gente escolher as poçõezinhas de fruta dar preferência às raízes como fontes de carboidratos escolher ali o seu feijãozinho com arroz do almoço a saladinha a carne com um pouco molho grelhada fugir das frituras fugir dos embutidos em uma tarde os defumados fazer lanche pra não chegar por exemplo lanchinho da tarde pra não chegar no jantar com tanta fome praticar seu exercício físico que às vezes você pode associar isso a uma situação natural do dia a dia por exemplo voltar do trabalho caminhando a depender da distância né claro final de semana tem muita gente de jame eu não tenho tempo de fazer exercício eu disse na sexta-feira eu mesmo eu treino sexta-noite sábado meio-dia domingo dez da manhã então assim já ganhei três dias na semana treine no final de semana já que você trabalha muito viaja muito trabalha viajando vai pra outras cidades às vezes tem um gym pass passem em uma academia ou tá num hotel que tem uma academia também faz isso a gente tentar facilitar o segredo é tornar prático e que o paciente liste aquilo que ele gosta e daquilo que ele gosta ele começa a fazer as boas escolhas é óbvio que se você não gosta de nada bom você vai ter que mudar mas essas medidas simples são aquelas que poderão ser mantidas ao longo prazo e realmente o exercício às vezes a gente faz essa recomendação pratique atividade física mas eu entendo que tem pessoas que estão às vezes num estágio de peso e num estado inflamatório e às vezes até emocional às vezes tem um quadro depressivo ali que não é boa a recomendação ele vai pra academia um dia ele passa três quatro dias sentindo dor e só se frustra se incomoda com o som se incomoda com os outros que estão ali já no outro ritmo mas antes disso se for o médico faz essa avaliação vê o perfil ajusta o que está precisando e depois realmente colocar o exercício físico vai fazer muita diferença essa é a minha mensagem perfeito doutor muito obrigado e com isso a gente encerra mais um episódio do Juiz Cash como sempre deixando um cheiro pra quem for de cheiro um abraço pra quem for de abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti